Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo no canal da Franzola e Reis Preparações. Sejam todos bem-vindos. Hoje o videozinho é das válvulas de R$ 2.000,00. É isso mesmo rapaziada, para quem não conhece ou para quem já conhece são as válvulas da BMW S1000RR e é as válvulas que a gente vai utilizar no nosso cabeçote do projetinho 4mm. Então bora para o vídeo. Aí galera, as válvulas. Bom pessoal, para que fique bem claro aqui, essas válvulas custam R$ 2.000,00 ou mais com a variação do dólar, porém compradas novas. Assim como eu expliquei no vídeo atrás os materiais aí do kit da Twister sobre o pistão da Hayabusa 81mm forjado, a gente compra esses materiais usados, tá? Tem algumas empresas, alguns vendedores que importam ou às vezes você encontra facilmente em alguma oficina aqui no Brasil, certo? Essas válvulas aqui foram compradas no preço muito, mas muito mesmo um valor menor do que os R$ 2.000,00. É claro, a gente jamais pagaria R$ 2.000,00 para pôr uma válvula num projetinho, tá? Mas essas são as válvulas da BMW S1000RR. Então vou passar para vocês medidas, tá? Galera, vocês não tem noção, até o toque de pegar nessa válvula é diferente de você pegar uma válvula de outra moto, tá? Não só pela questão do material, né? Mas também a leveza. É uma válvula válvula muito leve e muito resistente, né? Então a gente pode observar que até o próprio desenho da válvula mesmo de fábrica já é um desenho especial, tá? E essa válvula aqui provavelmente foi tirada de uma BMW 1000, é muito nova por sinal, até que tem uma marcação, ó, que era a válvula do terceiro cilindro, certo? E as válvulas estão impecáveis, tá? Não estão empenadas, não estão queimadas, nem com desgaste na parte das guias, certo? Pessoal, o cabeçote, esse cabeçote aqui está pronto faz uns 3 anos, que é desde quando a gente decidiu que ia montar esse projeto, tá? Então, pessoal, a gente vai refazer esse trabalho com algumas técnicas novas que a gente vem desenvolvendo e vem trazendo resultado, mas esse cabeçotinho já estava pronto, né? Tudo acertadinho, altura de sede, tá? Altura de válvula, os dutos já estavam praticamente prontos, claro que a gente passou por algumas atualizações e novas técnicas hoje no nosso método de trabalho, então a gente vai aplicar aqui e vamos ver o que a gente vai conseguir de resultado, tá? Lembrando que além das válvulas da BMW S1000RR, eu também estou contando com as molas, pratos e travas da BMW, então é um conjunto, tá? Que a gente está usando, um conjuntinho, as travinhas também são bem pequenas, porém bem resistentes e leves, né? Então, para que fique top, a gente já conseguiu esse conjuntinho aqui, como eu falei para vocês, comprado, usado, porém original e com qualidade, né? De uso normal aí para a gente poder pôr sem problema no nosso cabeçote, tá? Nosso projetinho está aqui, logo a gente vai trazer já a parte inferior praticamente 100% montada, tá? A gente ainda tem que fazer alguns cálculos do balanceamento, tá? Incluindo aqui o nosso volante, o nosso magneto, beleza? E do mais é isso, rapaziada, aos poucos vai saindo, como eu já disse para vocês, não é tão simples assim, da noite para o dia, a gente está agilizando tantas coisas assim para estar fazendo nesse motor. Primeiro, né? Pelo investimento, segundo, pela dificuldade de estar realizando tudo passo a passo, certo? E também a nossa disponibilidade de estar aí fazendo essas coisas, então a gente tem que ter tempo livre. Como o nosso foco é os clientes, então a gente está se dedicando primeiramente aos clientes e quando sobra um tempinho, a gente vai e faz mais um passo no nosso projetinho. Então vamos lá, vou medir as válvulas para vocês. Bom, vamos lá, coloquei o celular na bancada aqui, meu tripé não está aqui hoje, mas vai dar para a gente ver aqui certinho as medidas das válvulas de admissão e escape da BMW S1000, que é uma moto aí que se Deus abençoar, em breve eu quero ter uma. Rapaziada, ó, 31 praticamente, tá? 30.98, 30.99. Essa é a válvula da admissão, certo? Pessoal, a gente não fez ângulo aqui, não fez aquele trabalho áspero aqui, tá? Até porque, pelo seguinte, alguns detalhes como esse trabalho de válvula, vela de iridium, CDI, caiximbina, são algumas coisas que não trazem alteração lá no gráfico do dinamômetro. Então se a gente fosse basear a nossa preparação fazendo um teste de dinamômetro, a gente fazendo o trabalho da válvula aqui ou não, o resultado vai ser praticamente o mesmo. E como antigamente a gente fazia os motores sem aquela aspereza aqui e funciona perfeito, então eu não vou estragar essa válvula, não vou fazer um retrabalho aqui, claro que eu vou passar uma lixa aqui nela, tá? Vou dar acabamento, não vou alterar peso também dessa válvula, certo? Vou manter ela assim, as minhas molas já são da BMW, então tenho certeza que vai funcionar perfeitamente. Então a admissão deu praticamente 31 milímetros e no escape 27, 26.99, olha que engraçado, né? A admissão tem 30.99 e escape 26.99, certo? Ah, mas qual é a diferença de usar a válvula da BMW sendo que ela é a mesma medida de outras motos? Rapaziada, isso aí a gente vai, no decorrer do projeto, a gente vai usar, a gente vai testar e o que importa é a área de garganta, mas a gente vai testar essas válvulas, era da nossa vontade, então a gente vai usar elas e vamos ver o resultado que a gente vai conseguir obter aí, certo? E como eu disse, esse cabeçote foi feito há três anos, então fazem mais de três anos que esse cabeçote está parado, a gente vai dar uma atualizada nele, tá? Eu não vou planear novamente porque eu não gosto de cabeçote baixo, certo? Aqui ele já está planeado, porém como ficou aí, né? No estoque, às vezes dá uma riscadinha, mas é coisa superficial, então isso não vai atrapalhar em nada o nosso projeto. Então está aí essa belezura, está praticamente pronta, com as molas, travas e pratos, tudo certinho e a gente vai dando continuidade nesse projetinho que se vai andar, rapaziada, eu não sei, mas está dando o que falar, hein? Muita gente curiosa, muita gente desacreditando, né? Mas independente de qualquer um, a gente está aí, ó, desenvolvendo esse projeto bem bacana, bem legal, vamos ver o que a gente consegue, né, de resultado. Se não conseguir resultado, graças a Deus a gente não deve satisfação para ninguém, a gente não deve um real para ninguém, mas de qualquer forma eu agradeço a todos os parceiros que estão fazendo parte desse motor, desse projeto, porque a ajuda de todos é fundamental. Então, rapaziada, é isso aí, de pouco a pouco a gente vai dando continuidade no nosso projeto, o nosso chassis já está aqui, certo? Praticamente pronto para receber o motor, pronto para receber as rodas, tá? A gente vai fazer uma alteração na roda dianteira, roda traseira está tudo ok, está alinhado, reamento bom, rolamento top, a gente só vai revisar aqui o freio, vamos colocar um pneuzinho novo e marcha no nosso projeto, que eu estou louco, rapaziada, eu estou louco, não estou nem dormindo para ver esse motor ligado. Até eu vou me surpreender com esse motor ligado, mesmo sem saber se o resultado vai ser top ou vai ser intermediário. Só para finalizar, antes que o pessoal pergunte aí, já vou deixar bem claro a todos, que carburador que nós vamos usar? XLX 350, certo rapaziada? Esse carburador que está vendido para o meu cliente Marcos, aqui do Paraná mesmo, não vou me lembrar o nome da cidade dele agora, mas nós vamos utilizar um carburador da XLX 350, esse carburador que eu sou fã dele, a gente tem dois carburadores desse zero, sem uso, já fizeram proposta, inclusive o Marcos mandou proposta para nós aí, eu não queria revelar não, mas o Marcos mandou R$ 1.500,00, num relíquia nosso que nós temos guardado no estoque e a gente não quis vender. Olha aí para vocês verem, o carburador, por mais que é antigo, funciona tudo. Esse aqui é do Marcos, tá? Mas os nossos relíquias, então são dois sem uso, vou usar nesse projeto um deles e vou mostrar para vocês também no próximo vídeo, a conservação desses carburadores que eu particularmente sou muito fã e se eu pudesse eu utilizava na maioria dos meus projetos. Rapaziada, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente sempre faz com muito amor e carinho para cada um de vocês e acompanha esse projeto aí, porque o nitro metano já está no jeito e o metanol também, a gente já comprou 200 litros, então esse barrilzão está esperando essa motinha ficar pronta para a gente derreter esse combustível nos acertos. Valeu rapaziada, até o próximo vídeo, que Deus abençoe cada um de vocês e é aquela velha e longa história que eu sempre digo, não deixe que ninguém ofusca o seu brilho e sempre acredite e corra atrás dos seus sonhos. Tamo junto, forte abraço, fui! Tchau, tchau, tchau!